O Ministério Público do Paraná mobilizou servidores, estagiários e membros da instituição para destacar a importância do Dia Mundial da Saúde. Em Humuarama, os participantes foram incentivados a doar sangue, contribuindo assim para a manutenção dos estoques do hemonúcleo. Essa iniciativa está ocorrendo simultaneamente, nesta sexta-feira, dia 4 de abril, em várias comarcas do estado do Paraná. Muitas atividades estão sendo realizadas em Curitiba, na sede do Ministério Público do estado do Paraná, e também nas grandes cidades, como Humuarama, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ponta Grossa, Maringá, Toledo, enfim, essas cidades maiores e todas as demais comarcas que quiserem aderir à campanha. A campanha surtiu efeito e o hemonúcleo de Humuarama ficou movimentado com um número bastante expressivo de doadores. Foi uma coisa, assim, muito bacana, muito bonita. Nós estamos correndo para poder atender todos os doadores que essa mobilização nos trouxe. Inclusive, toda a população está convidada para vir fazer a doação de sangue e também podem fazer o cadastro para a doação de medula óssea. Quem estiver disposto a praticar um ato de solidariedade agora encontra mais facilidade para doar. O atendimento à população, que antes acontecia apenas durante o período da manhã, agora se estende até às quatro da tarde. Nós estamos, acho que uns cinco anos ou mais, lutando para que isso... Essa conquista, conquista do hemonúcleo e conquista também da população, porque eles agora têm outra opção de horário. A partir de agora, é das oito às dezesseis. Esse detalhe é importante porque não tem intervalo para o almoço. Aquele que chega próximo ao almoço, na sequência já tem outra equipe esperando já para ser atendido. Então, de segunda a sexta, das oito às dezesseis, para atender a população de toda a região. Com a mudança, quem tem uma rotina atribulada terá mais opções de horários para fazer a doação. Assim que terminar minhas atividades no fórum, estarei aqui pronta para doar sangue. As doações devem aumentar significativamente em decorrência do horário estendido. Nossa expectativa é que aumente em termos de 40%. É um aumento significativo. Hoje, em torno de 500 bolsas, acredito que elas vão passar para 800 bolsas a mês.